O canal Educa Chico Eu acho que a Pingate, ela traz desde já algumas lições importantes. Acho que a primeira é sobre o potencial e as limitações dos processos que se pretendem participativos na formulação e elaboração das políticas e na sua implementação. Por um lado, potenciais que têm a ver com a possibilidade dos grupos que são beneficiários dessas políticas opinarem sobre elas, darem a orientação que desejam para essas políticas definirem quais são as suas prioridades. Então, acho que com todos os problemas que a Pingate tem, ela, de certo modo, foi construída nessa interlocução e tentando responder a essas interpelações que os povos indígenas lançaram ou vêm lançando a sociedade já há algum tempo. Então, acho que de certo modo, os eixos da Pingate, os objetivos específicos ali definidos, retratam de algum modo um conjunto de ânsias, de demandas, de expectativas dos povos indígenas em relação à gestão dos seus territórios. Esse é um aspecto. Outro aspecto é o aspecto das limitações desses processos. Evidentemente que o decreto sai com algumas perdas em relação ao que foi a minuta, que foi apresentada pelo Grupo de Trabalho Interministerial para a Presidência da República e para a Casa Civil no segundo semestre de 2010. Então, entre 2010 e 2012, a formulação foi virada e revirada e não necessariamente o que saiu correspondeu àquele rico processo de discussão e aprendizado que se deu nos processos das consultas. Consultas essas que, em si mesmo, são um momento histórico, acho que, na formulação de políticas públicas no Brasil, que, por sua vez, foi uma consulta modulada a partir de outras experiências de consulta recente dos povos indígenas. A elaboração do Estatuto dos Povos Indígenas no âmbito da Comissão Nacional de Política Indigenista. A elaboração do próprio projeto GAT, originalmente jefe indígena, hoje GAT, que é um dos instrumentos de implementação da política. Então, a rigor, o que os povos indígenas trazem é um aprendizado para nós, brancos, é um próprio aprendizado para a vivência democrática. De tal sorte que o desafio de colocar a pengate no chão, de fazer ela efetivamente ser implementada, é um desafio que tem a ver com o aprendizado da vivência democrática, com o aprendizado do diálogo com públicos vulneráveis, povos e comunidades vulneráveis e beneficiários de algum tipo de política pública do Estado, que, digamos assim, intervenha num balanço que é extremamente desfavorável aos povos indígenas. Então, eu entendo a pengate aí nesse registro, o registro da participação, com todas as questões, com todas as potencialidades que ela apresenta, mas também com todos os limites que ela apresenta na relação com o Estado brasileiro. O canal Educa Chico